Antigamente, a avó pegava os medicamentos dela, tirava aqui assim, ó, 4, 5 caixinhas de manhã. Não tinha organizado o que era pra tomar, qual médico passou. Era uma lista de medicamentos, assim, tipo assim. Quando eu fiz a organização, eu lembro muito bem. De jejum, esse levocotirizina sempre foi. Aqui, café da manhã. Ó, olha aqui quanto que tem hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, tinha um 7, né, café da manhã. Não era só 3, não. Eu eixo. Almoço, também, era mais um 7. Olha aqui, ó. Então ainda, se for ver, ainda ela tá com bastante ainda, né, ó. Tem bastante. Mas vai dar tudo certo. A gente tá fazendo a desmamação dela pra conseguir reduzir medicamento. Desmamação, viu, Aninha? Desmamação. Mas o importante é esse cuidado aqui, né? Tá indo bem demais. Graças a Deus.